Hey, censuradas! Hoje o nosso papo vai ser quente, porque eu trouxe um livro super recente lançado no meados do ano passado, que fala sobre a cultura do BDSM entre mulheres LGBTs. Porém, ele vai muito além disso e traz um tema super importante que já já eu conto pra vocês. Mas antes eu já vou avisando que ele é só pra maiores de 18 anos, tá? Desculpa aí pras meninas mais novas. A dica de hoje é pra quem curte um romance policial erótico. Se é o seu caso, já deixa o like pra eu saber, hein? Essa história gira em torno dos amores de Annelise e dos traumas e aprendizados que eles vão deixando na sua vida. Annelise é diretora financeira e uma conceituada multinacional de tecnologia. Ela vive uma vida confortável e quer estar sempre no controle de tudo que acontece à sua volta. Como um mecanismo pra não se frustrar, né? Porém, tem uma exceção. Na cama, ela gosta de ser submissa. Pois é, mas esse fetiche já fez ela passar por poucas e boas que acabaram bagunçando toda a sua vida no passado. Tudo muda quando ela conhece Agatha. Uma jovem que adora samba, futebol e o calor carioca. Ela também tem gostos que não são nada convencionais ou fáceis de ser agradados. Uma mulher que não gosta de reprimir seus desejos sexuais e que é bem direta quando está afim de alguém. A jovem decide investir pesado em Annelise. E assim, as duas vão descobrir um prazer em comum. O BDSM. Mas será que elas querem a mesma coisa? Pode ser que uma queira só sexo, enquanto a outra quer um envolvimento mais sério. Bom, eu não vou estragar a surpresa pra vocês, né? Então vou deixar vocês descobrirem aí quando forem lendo o livro, tá bom? Eu só posso adiantar que as mais de 500 páginas do livro Consequências da Alice Reis estão recheadas de cenas picantes que vocês podem tirar aí várias ideias pra usar com a cor de vocês, caso seja do seu interesse, né? Além disso, os momentos românticos também tem bastante espaço. E a trama policial com um tom ali de suspense vai ambientar a narrativa. Pra vocês se sentirem ainda mais bem no livro, a autora usou diversos recursos bem interessantes como flashbacks do passado, por exemplo. E uma coisa que eu gostei muito, que é horas ela mostra os acontecimentos pelos olhos da Annelise e horas pelos olhos da Agatha. Esse é um romance que vai te fazer torcer, chorar, xipar, se desesperar, pular de alegria, às vezes tudo ao mesmo tempo. Mas cuidado, porque uma morte mudará o destino das protagonistas de vez. E as consequências podem ser implacáveis. Eita! Vocês conseguem imaginar como que vai desenrolar essa história toda? Bom, se prepare pra descobrir todas as verdades escondidas. Lembra que lá no início eu falei pra vocês que o livro traz um tema super importante? Se trata de relacionamentos abusivos, incluindo violência psicológica e física. E o mais interessante é que ele traça um panorama disso relacionado com o BDSM, falando um pouco sobre os limites de cada um, algo que eu não vejo muito ser tratado em outros lugares. Bom, consequências é o oitavo livro da Alice Reis. E pra quem não sabe, eu sempre trago os livros dela aqui pro canal. Já falei de vários deles e eles fazem muito sucesso por causa desses temas picantes. Então aproveita essa oportunidade, conheça o trabalho dela, seja através dos livros físicos, dos e-books, enfim. Os links vão estar aqui embaixo pra você adquirir este livrinho aqui, caso vocês se interessem. Ou então, se você quiser dar mais uma olhada em outras histórias dela, clica aqui no card, dá uma fuçada aqui no canal, que tem bastante coisa, tá? Inclusive, quem comprar esse livro aqui vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre as outras histórias que ela traz, porque ela coloca um pedacinho de outros livros aqui no final. Então, é bem interessante pra você já ter uma ideia das suas próximas leituras. É claro que aqui nos vidas só dá pra fazer um resumão mesmo da história, de alguns pontos, né? Mas tem muitos outros personagens bem cativantes por trás, inclusive nessa história. E a melhor forma de vocês descobrirem é realmente através da leitura. Bom, censuradas, por hoje eu vou ficar por aqui, mas não se esqueça que toda semana eu trago vários vídeos novos aqui do canal. E lá no Instagram também tem muito conteúdo extra, então já se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram também, tá bom? Que são coisas diferentes. E não para por aí! Pra quem quiser receber dicas por escrito e conteúdo extra exclusivo, é só clicar aqui no botão Seja Membro e escolher a opção que tem mais a sua cara. Gostou? Então te espero por lá. Um beijo!